Boa noite Boa noite Morreria de paixão É muito tarde, é quatro horas da manhã Tenho receio nesta hora te chamar Se eu não te ver, sei que a saudade me mata Por isto em serenata, vim aqui te acordar Boa noite, meu benzinho, boa noite Estou chegando, vim aqui te abraçar Pois a vontade de te ver era tão grande Foi a saudade que me obrigou voltar É muito tarde É quatro horas da manhã Tenho receio nesta hora te chamar Se eu não te ver, sei que a saudade me mata Por isto em serenata, vim aqui te acordar Boa noite, meu benzinho, boa noite Estou chegando, vim aqui te abraçar Pois a vontade de te ver era tão grande Foi a saudade que me obrigou voltar Pois a vontade de te ver era tão grande Foi a saudade que me obrigou voltar